Final de semana ela brota na base A procura de sacanagem De madrugada mandou mensagem Dizendo que bate saudade Que a TBT daquela noite Que eu peguei ela com vontade Que a TBT daquela noite Que eu peguei ela com vontade Me explanou paz amiguinha Que Iago Nici é bonofarte Explanou paz amiguinha Que o WX é bonofarte O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem Que a TBT daquela noite Que eu peguei ela com vontade Me explanou paz amiguinha Que Iago Nici é bonofarte Explanou paz amiguinha Que o WX é bonofarte O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem DJ WX não tá de brincadeira Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira Final de semana ela brota na base A procura de sacanagem De madrugada mandou mensagem Dizendo que bate saudade Que a TBT daquela noite Que eu peguei ela com vontade Que a TBT daquela noite Que eu peguei ela com vontade Me explanou paz amiguinha Que Iago Nici é bonofarte Explanou paz amiguinha Que Iago Nici é bonofarte O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem Que a TBT daquela noite Que eu peguei ela com vontade Me explanou paz amiguinha Que Iago Nici é bonofarte Explanou paz amiguinha Que Iago Nici é bonofarte O DDD é 012 Chama as amiga pra homenagem O DDD é 012, chama as amigas a homenagem O DDD é 012, chama as amigas a homenagem DJ WX não tá de brincadeira